Olá, tudo bem? Como foram de final de semana prolongado? Ai, que feriado gostoso, né? Eu descansei, me reperei de uma dor de garganta, mas graças a Deus já tá bem e passei aqui com os filhos, as noras, sobrinho, filha, tudo em família, que gostoso, foi muito bom pra cabeça, pra alma, pro corpo. Oi, Regina, tudo bem? Regina, muito obrigada, viu, por nos prestigiar, é uma alegria ter você aqui, de coração, viu? Obrigada mesmo, ó, um beijo da Pro. Eu curti os filhos aqui e vocês foram todos bem, de 7 de setembro, tudo em paz, nós juntamos, né? Segunda-feira dei folga pra todo mundo, mas me mantive firme na caminhada e bora projeto emagrecer, né, gente? Ai, meu Deus, faltam 6 quilos ainda, gente. Como a pandemia, eu engordei na pandemia, meu Deus, ó, 6 quilos ainda pra emagrecer. Tá boa, Neuza? Maria, tudo bem? Vamos chegando aqui, pessoal do Insta, do Facebook. Oi, Andréia, tudo bem? As duas Andréias, tudo jóia, tudo ótimo. Ah, imagina, eu que agradeço também, viu, Rê? Uma alegria, viu? Poder contar com você aqui. Gente, Marta, tudo bem, meu amor? Espero que o seu esposo esteja bem. A Mônica, o pessoal do YouTube, vem pra cá, vamos chegando. Gente, ó, não vou falar muito, porque a gente já tá, assim, quero dar uma adiantada no nosso projeto. Pronto? O pessoal já tá chegando. Eu esqueci de fazer, ó, a parte aqui de cima, tá vendo? Ó, eu não fiz a aula fazendo essa parte, terminando o preto aqui. Então, a gente já vai fazer esse preto agora, tá? Pra começarmos a trabalhar a folhagem e o fundo. Nós vamos trabalhar o que é decida a tempo, da gente já começar a fazer ele com o azul, esse azul mais fechado, né? E ele vai ficar bonito perto do amarelo e do preto aqui do tucano, tá? Gostaram das flores? Todo mundo falou, ah, eu já tinha feito, e agora onde eu coloco minhas flores? Mas é assim, eu vou criando, né? A gente vai tendo ideias e vai criando. Eu não vou seguir todas as folhagens que tem aqui, porque a gente tem a possibilidade de mudar, de transformar e criar em cima do desenho, em cima do projeto que a gente tem, né? Oi, Antônio! Oi, Flávio! Gente, o Flávio tá arrasando. Nós estamos aqui no Clube do Mosaico esse mês com o Projeto Mandalas. Ele já fez dois tampos de mesa com o Mandalas, ó. Tá um sucesso esse menino, viu? Quando ele começa a fazer, não para mais. Sibeli, tá boa, amor? Seja bem-vinda. Vem pra cá, Sibeli, também, do Clube do Mosaico. Gente, bora, vamos lá? Vamos trabalhar? Vou redirecionar aqui, para a gente conseguir bastante tempo, para ver se a gente adianta esse projeto. Vamos junto, ó. Vou acertar aqui a nossa câmera. Tá bem que ela não descer. Então, eu tirei aqui, ó. Nós tiramos com o desenho, né? O projetinho que a gente tirou o desenho do nosso tucaninho. E aqui, essa parte da cabeça, que é em preto, eu não fiz. Então, a gente já vai fazer. Você divide ele aqui no meio, para não quebrar muito o azulejo. Não há necessidade de fazer ele inteiro. Pode fazer uma divisão, tá? E vamos passar. Eu até já deixei ele um pouquinho adiantado aqui, no azulejo preto. Como é que eu fiz? Lembra que no preto, a gente... O desenho tá aqui. Se eu colocar o desenho assim, ele não vai bater lá com o nosso projeto. Ele vai ficar invertido. Então, você vai ter que virar o seu desenho, colocar o carbono e fazer a divisão, tá? Fazer o desenho e cortar o azulejo, ó. Eu passei as duas peças. Então, eu virei a folha. Eu virei a folha para espelhar o desenho aqui, tá? O desenho é assim. Você vira e passa no avesso do azulejo preto, tá? Bora! No teu... Ai, Sibeli, verdade, né? Você adiantou. Ah, mas também é bom que, assim, você foi criando. Aí, vai ficar diferente dos outros. Nada... Nada tá errado. Tudo a gente vai transformando, né? Ó. Passeio, corta fácil. Sempre pega aqui na frente. As pessoas sempre me falam. Ai, às vezes eu não consigo cortar, ele quebra. Tem que fazer pressão com a vídeo. Eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Então, riscou, fez pressão, aqui no marcador, você vai colocar o risquinho bem em cima, o marcador bem em cima do risquinho e, ó, cortar, tá? Vou dividir novamente. Nós vamos fazer essa parte de cima, que eu esqueci. Vou tirar o máximo que eu conseguir aqui com corta fácil, ó. Quase passando bem em cima do risco, ó. Faz até barulho, ó, a pressão que eu tô fazendo. Se você não marcar, ele não vai cortar. Já tirei em cima do risco. Agora eu venho com o alicate, moldando a peça. Essa é aquela parte de cima do tucano, a cabecinha dele, que eu esqueci de fazer. Aí eu tava olhando agora, eu falei, ai, vou fazer a folhagem? Falei, ué, mas tá faltando a parte de cima. Ó, bem devagarzinho com o teu alicate modelador. E vai tirando o excesso de azulejo, tá? Gente, como é difícil emagrecer, né? Ó, eu emagreci quase oito quilos e agora ainda faltam seis. Ô, meu Deus! E é tão gostoso comer, né? Lá, fiz a divisão e vou colocar ele. Acertar ele dentro do nosso projeto. Eu fiz em dois pedaços, né? E aqui... Eu acho que eu inverti. Eu passei o contrário do desenho. Peraí, gente. Tem que passar ele. Ah, ele passei invertido. Peraí, o desenho tá errado aqui. Deixa eu ver. Não, passei certo. Achei que tivesse invertido o desenho, mas tá certo. Eu virei a folha. Tinha deixado pronto e não prestei atenção. Ó. Mesma coisa. Vou devagarzinho. Ah, esse é aquele alicate de pontinha dupla força. Faz tempo que eu não uso ele pra vocês verem. Eu vim aqui... Ó, esse alicate, gente. As pessoas me perguntam, ó. Tá vendo que ele corta menos azulejo. Então, ele é bom pra detalhe. E também pastilha, porcelana, cortes de pasta vítrea. Ele é bom também, ó. Então, aqui tem a curvinha da cabecinha. Vamos vir mais devagarzinho. Você vem comendo aos poucos pra fazer esse arquinho aqui, ó. Tá? Então, vem... O segredo aqui é ir devagarzinho pelas beiradas. Ó. Como ele come menos azulejo, é mais fácil pra você trabalhar. Esse é o dupla força da Clique. Com titânio na ponta. É um alicate mais caro, mas ele é profissional, tá? Você não faz força por causa do sistema. Dupla força dele aqui. Então, você não... Você protege a sua articulação. Mais fácil o corte também, né? Ó. Vem devagarzinho pra não quebrar, tá? E vem tirando o excesso. Agora eu vou acertar na frente, né? E vou acertar também aqui. Com o meu azulejo, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Só que ele tá tudo desgranhento aqui. Tá feinho. Vamos arrumar? Ó. Porque eu cortei ele do avesso. Então, aqui ficou arrumadinho. E aqui ficou feinho. Então, a gente tem que vir acertando, tá? Então, já vamos fazer essa parte. Pra gente iniciar as folhas, né? Fizemos as flores na semana passada. Ficou bem colorido. E eu quero já começar com esse verde mais claro. Ó. Então, fiz a primeira parte que a gente fez a divisão. E agora eu vou acertar ele aqui, só. Porque esse aqui tá um pouquinho fora do tamanho. Então, vamos ajustar. Ó lá. Fizemos o capacetinho dele, né? Parece o capacete do nosso tucaninho. Já vou colar pra gente conseguir brincar com a folhagem. Então, tá feito. Prontinho, ó. Olha que bonitinho. Tinha esquecido como pode, né? A gente vai se distraindo aqui no mosaico. E tava tão escura a imagem, tão pretinho, que eu não conseguia... Eu não ia ter observado que tava... Tava sem. Tá? Nós precisamos... Tá vendo aqui, ó. A gente tem... Como se fosse o cabo da nossa folha, né? Esse daqui é referente a essa folhagem. E esse é referente a esse. Já vamos colocar também. Vamos fazer ele com sobras de verde, porque são tirinhas. Porque depois, gente, aqui embaixo vai fazer com azul o enchimento, tá? Então, sabe retalhinho que tem aí, sobrinha? Ó, eu tenho aqui um pedacinho. Eu vou dar uma leve cortada nele, ó. Atear, pra colocar aqui, tá? Ó. Deixo um pouquinho pra fora o... A pontinha do nosso alicate, tá vendo? Pra não ficar muito duro. E faço uma tirinha, ó. Bem facinho, tá? Dá pra ver bem, né? Só mesmo pra gente já marcar esse cabo, pra gente não esquecer, ó. Não esquecermos, na hora que for colocar o azul... Já viu, né? Pode passar em branco aí. Flavinho, pega a minha pinça que tá dentro da minha bolsa, fazendo favor. Às vezes a gente vai colocando o azul e esquece. Nós temos esses dois cabinhos que estão aparecendo aqui, ó. Então, eu vou ajustar. Deixa eu pegar minha pinça, gente. Porque sem pinça... Eu enfio pinça em todo lugar. Tem várias pinças espalhadas. Dentro da minha bolsa eu deixo uma. Aí. Ó. Você vai diminuir um pouquinho e ajustar também pra colocar... Ó que fininha que ela fica. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Já vamos marcar, pra não esquecer, né? Eu quero que o tempo... Vem render mais. Deixa eu ver o que você falou. A torquês mais perde o corte. Todo alicate perde o corte com o tempo. Então, o ideal é ou levar numa serralheria que trabalha com ferro, ele vai ter uma peça que chama rebolo, pra poder fazer... Dar de novo o corte no alicate, tá? Ou, sabe aquelas pessoas que trabalham com... Pra afiar alicate de unha, essas coisas, tesoura? Eles também dão. Eles têm a pedra pra amolar e eles amolam o nosso corte. Porque é aço, então, na hora que ele é um ferro forte, né? Eles conseguem amolar. Agora, o que for de titânio tem que ser com a pedra de rebolo, tá? É do esmiril, isso mesmo. Rebolo é o mesmo que do es... Na verdade, esmiril é a peça, né? Agora, a pedra que vai no esmiril é que chama rebolo, tá? Rebolo não é a mesma coisa que esmiril, não. Esmiril é a ferramenta. Rebolo é a peça que vai no esmiril pra amolar, tá? Rosana. Rosana, né? Rosana é isso mesmo. Você coloca no esmiril a pedra do rebolo. É uma pedra própria pra corte de tramo lá titânio. Eu até tenho uma aqui, se eu não me engano. Meu esposo, quando ele montar nosso esmiril, eu vou filmar pra vocês verem. Como é que é? Normalmente, quem trabalha com a coisa de afiar, eles têm esmiril lá e tem várias pedras, né? E dá pra fazer. Recuperar os cortes, né, gente? Porque não dá pra jogar fora alicate e ficar comprando outro. Ó, então marquei. Aqui a nossa pecinha, porque aqui nós vamos colocar o azul, tá? Aqui nós vamos brincar com as cores. A gente vai fazer essa folhagem aqui, verde escuro, verde médio, verde claro. Nessa divisão que você tem aqui, tá? Vamos fazer a marcação? Ó, nós tiramos o desenho dela, das folhas, e tem essa folha aqui, ó. Então eu vou trabalhar aqui embaixo, tá pra ver bem? Vou trabalhar verde escuro, verde médio e verde clarinho, que é esse verde que a gente tem aqui. Vamos brincar com essa folha. Só essa no meio, a gente vai deixar ela colorida. Vamos lá? Enquanto vai secando aqui, a gente vai pegar retalho, ver aí o que sobrou de azulejo. Ó. E vamos fazer a nossa... Tirar o nosso molde aqui, tá? Tirar o nosso carbono. A gente já tem o desenho marcadinho. Vou iniciar pelo verde escuro. Pega aí os seus pedaços que sobraram. E vamos passar o desenho. A nossa folhagem aqui, ó. Então, esse é o meu primeiro pedaço. Vou obedecer bem o desenho. Peraí que eu tô deixando espaço no azulejo. Flavinho, lá em cima da minha mesa, onde eu gravo a aula, tem a minha caneta permanente. Faz ela pra mim, por favor. Esqueci. O pessoal vê melhor. Só o carbono, às vezes, não aparece, né, gente? Pra vocês aí. Ó. Então, vou fazer a primeira divisão. Então, folha 1, folha 2. Meu filho tá trazendo pra mim a minha canetinha permanente pra vocês verem, ó. Mas eu passei com o carbono, tá? A luz tá dando reflexo, né? Passei o primeiro pedaço da folha no escuro. Aí, a gente tem o verde médio, o verde limão e o verde claro. Fechou? Obrigada, filho. Valeu, garoto. Agora, a gente vai fazer a outra, o desenho da outra folhinha, ó. Seguindo bem o formato da folha mesmo. Que a gente tem como guia no desenho da folha vegetal, tá? Enumera pra não se perder aí na sequência. 3, 4. Então. A gente tá fazendo ela colorida. Nós vamos brincar com as cores que nós temos dos azulejos. Ó. Tá? Dá pra ver melhor, né? Deixa eu passar aqui também. Marcar. Esse é mais escuro, não aparece tanto. 1, 2. Então, verde escuro. Olha lá o desenho dele. Verde escuro, verde médio. Agora, eu vou fazer o verde limão. E depois a gente vai pro verde... Verde água. Nós temos aqui a cor também. Foi bem no cantinho do azulejo. Pra eu aproveitar ele bastante. E essa folhagem, ela vai ficar colorida. Em vários tons de verde. Ela vai ficar bem bonita também. Podemos criar, né? 5, 6. Deixar aqui. Eu vou tirar uma tirinha desse azulejo. Que a gente ainda não tem. Vou tirar um pedaço dele pra gente fazer a ponta dessa folha. Tá? Esse é o verde água. Vamos lá? Fizer a pontinha dele aqui. E aí, a gente vai brincando do escuro pro claro. A tonalidade da nossa folha. Deixa eu passar aqui pra você ver. Enxergar bem. Então, ela ficou nessa sequência aqui, ó. Verde escuro. Verde médio. Verde limão. E a pontinha dela vai ser verde água. Então, ela vai ficar com quatro cores de verde diferentes. Vamos começar por esse aqui, que é o menorzinho. Dividir ele. Aqui, ó. Você vai dividir no meio. A folhinha, né? Que a gente... Eu marquei ela junto. Passa uma pressão mesmo pra ela poder cortar, tá? Ó. Marca. Em cima, bem do desenho. Ó lá. E divide. E aí, a gente vem com o alicate, ó. Só em cima do desenho. Vem seguindo o que o desenho tá pedindo. Tirando o excesso. Observe que eu nunca deixo o alicate inteiro dentro do azulejo. Vem devagarzinho. Ó. Tendo o formato na folha. E a mesma coisa. Eu vou tirar o excesso. Vem aqui, ó. Cortei o pedaço. Vou fatiando. Tirando todo o excesso. Ó. Agora, eu venho aqui e termino o corte. Tiro o primeiro excesso. Aí, depois, eu venho só acertando, ó. Com o próprio alicate. A pontinha dele. O meu desenho vai ficar diferente do desenho que tá aí. Eu fiz ele um pouco maior. Você vai perceber que eu não fiz a divisão idêntica que tá na folhagem. A da folhagem, ela é bem pequenininha, né? Tem várias tirinhas. Eu não fiz assim. Eu fiz um pouquinho maior, tá? Então, eu vou começar a pontinha dela aqui, ó. Vamos pro próximo. Aqui são os retalhos, né? Que sobraram. E a gente vai aproveitando tudo, ó. Vamos fazer a divisão. Tiro o excesso. E vamos fazer a divisão, ó. Segura firme. Passa o risco bem no meio. Encaixa o marcador bem em cima do risco. E faz a divisão. Aqui, ó. Você também pode passar o seu corta fácil bem em cima do azulejo. Ó, outra forma pra você tá cortando. E tira todo o excesso. A mesma coisa aqui, ó. Ele me dá... Eu tenho quantidade de azulejo suficiente pra dividir com o corta fácil. Aqui, ele pode quebrar. Eu não vou ter espaço pra fazer o corte. Então, eu vou preferir optar... Ó. Por vir com o nosso... Com o nosso alicate, tá? Aqui também. Eu não vou ter sustentação pro corte. Ele tá pequenininho. Não tem azulejo suficiente. Eu posso trincar ele. Então, eu vou vir aqui devagarzinho. E já tiro o excesso... Com o alicate modelador, ó. Tirei todo o excesso. Tiro o feiozinho. Se for necessário... Se for necessário, você... Lixa. E aí, você vai montando aqui, ó. Vai montar as camadas da folha, tá? Dá pra ver já, né? Tá começando a camadinha dela. Vamos aqui. Novamente. Mudei de cor. Agora, a gente já tá com o verde médio. A gente vai... Dando vida à nossa folhagem, né? Vai deixando uma cor alegre no projeto, né? Com essa combinação de tons de verde. Ó. Vou dividir, tá? Passar bem firme a mão, ó. Se você preferir, você pode passar separado o desenho. Não precisa passar junto. Deixa espaço no azulejo. E corta no meio pra não ter problema de quebrar, tá? Se você não conseguir, dividir ele assim. Passa primeiro um pedaço, depois o outro. Dá distância e faz o outro desenho. Também não tem problema nenhum, tá? É que já facilitou e eu economizei um pouquinho de azulejo também. Quando eu fiz esse desenho assim. Faço o primeiro corte, tiro o excesso e venho lapidando. Muito facinho, né? E gostoso de fazer também. Agora a gente já vai pra última. Ó. Nós já vamos pra última folhinha. Aqui eu só preciso achar o encaixe dela. Acho que é assim. É. Isso mesmo. Tinha invertido a... A folha. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Eu acho que eu tinha trocado... O formato dela aqui. Deixa eu acertar pra você ver se ela é direitinho na montagem. Aqui eu tinha invertido. Aqui é assim, ó. Assim. Aqui. E vamos montando ela. Tá? E agora... A gente vai fazer a última... O último pedaço aqui da nossa folhinha. Bora lá? Que é no azul. No azul. No verde folha escuro. Estou com tanta vontade de começar o preenchimento com o azul escuro. Pra mostrar o efeito que ele vai ficar. Ó. Vou tirar o excesso. Esse tá mais escuro. Às vezes você não vai conseguir visualizar nem com... Nem... Passando a fita, a... A caneta não tá dando pra enxergar. Tá escurinho e já tá fim de tarde, né? A iluminação não é aquelas coisas. Mas eu já vou ajustar ele aqui, ó. Pra gente colocar... Aí, assim... Às vezes... Na hora que a gente for colocar ali, vai precisar ajustar a peça, né? Ó. Tô certinho. Tô vendo? Essa é a última parte. Vamos lá? Ó que gracinha. Eu vou ajustar agora aqui. Vou ver o que que eu preciso... Acertar dentro... Do espaço que a gente tem. Tá vendo? Às vezes uma fica maiorzinha, a outra fica menor. Vou ver aqui, aqui... Aqui... E essa daqui eu vou mexer nela, essa pontinha. Vou dar uma leve encaixada nela aqui, porque ela ficou grande. Vou ajustar ela aqui, pra ela finalizar. Ó. Agora ela se ajustou, tá vendo? Então, às vezes a gente precisa fazer as correções. Vou mostrar pra vocês como ela fica bonita. Ó. Aqui ela ficou gordinha, gente. Vou ter que tirar um pouquinho, ó. Do desenho. Ela ficou um pouquinho maior. Do que eu preciso. Eu quero ela bem... Bem juntinha. A folha. Aí. Agora sim. Ó que bonita que ela fica. Oi, Alta. Atélia. Tudo bem? Ah, não. Ateliê da Elza. Tudo bem, Elza? Como é que você está? Elza, não. Elisa. Ai, tá longe aqui. Sem óculos, você já viu, né? Ó que bonitinha que ela fica. Não liga não, vê, Elisa. Faz parte. É problema de veia, de junta. Essas coisas. Junta tudo, joga fora. Quase chegando nos cinquenta. Você já viu, né? Já não enxerga direito. Ó que colorido, bonito que ela ficou. Então, a gente misturou os tons. Vamos colar? Facinho a montagem, não é, gente? Então, agora eu já vou fazer... Aqui, na hora de você colar... Vai peça por peça, porque senão, às vezes, ela sai do lugar e a gente se perde na posição, tá? Na posição que ela tem que ficar. Ó. Vou colocar uma por uma. Aqui. E aí, a gente vai falar da próxima folhagem. Nós vamos subir. Porque eu quero deixar um pouco de espaço, um pouco maior o espaço também pro azul, sabe? Pra ele aparecer. Ó. Quase finalizando. Deixa eu já colar as duas, já coloco no lugar. Vai pecinha por pecinha. Acertando ela dentro do espaço. Pra não mudar as posições. Porque, às vezes, a gente mexe ela. Que bonito que ele tá ficando, esse projeto, né? A cor dele. Acertar aqui embaixo. Não precisa deixar muito grudada, igual nós fizemos aqui. Pro rejunte mostrar também a divisão que nós fizemos das peças, né? Vou mostrar pra você, um pouquinho mais longinha uma da outra, ó. Pro rejunte aparecer. Porque se você grudar ela demais, o rejunte não vai mostrar esse efeito que a gente quis aqui, né? Como se fosse o veio da nossa, o galho da nossa folhagem, sabe? Aquela divisão que fica entre a folha. O rejunte vai fazer esse efeito. Igual aqui também, ó. Por isso que a gente não grudou muito. Deixa ele um pouco mais distante. Pra que o trabalho apareça, tá? E olha a combinação de cor que bonita que ficou. Então, ficamos com verde escuro, verde médio, verde limão e o verde água, tá? Vou acertar aqui que tá saindo do lugar conforme eu tô erguendo. Aqui nós não vamos fazer, tá? Eu não aconselho a fazer aqui, nem aqui. Deixar esses espaços aqui maiores pra gente colocar o azul. Então, eu quero cor azul escuro. Vamos entrar com andamento. Ele vai ficar bonito nesse fundo verde. Eu vou deixar esse espaço depois, tá? Então, não vamos fazer aqui. Aqui, ó. A gente vai subir uma folha. Como se estivesse saindo aqui. Sabe essa pontuda? Vamos fazer ela, tá? A gente já vai deixar ela aqui pronta. Como se ela estivesse saindo da nossa madeira. Ó. Então, a gente tem ela desenhada aqui. Na hora que a gente tirou o nosso... Deixa eu até achar ela aqui. Nós vamos fazer a primeira folhagem. Vamos deixar ela marcada como se estivesse saindo da nossa... Da nossa... Moldura. Como se ela estivesse vindo. Como se não acabasse, né? E vamos fazer com o nosso azulejo mais claro. A gente vai começar a brincar um pouco com os tons mais clarinhos aqui, tá? Então, eu já vou fazer o desenho bem pertinho do azulejo. Vou fazer ela inteira. Ó. Vou passar pro carbono. Ela vai encostar na nossa moldura. Tá? A gente vai fazer uma... Uma folhagem. Um pouquinho mais clara que as outras. Próximo ao tucano. Passei ele com o carbono. Vou tirar. Porque como a gente tem... O corpo dele tá em preto. Depois a gente vai vir com o azul. O fundo. Então, eu vou começar a trabalhar com um tom mais claro. Pra dar vida. Pra trazer luz pro projeto. Tá? Vem devagarzinho. Vem moldando. Tira o excesso. Não pode de uma vez. Colocar em cima da linha, não. Porque ele quebra. Tente de comendo aos poucos. Tá? Ó. A gente vai fazer uma folha maior. Utilizando as cores que a gente tem. Os azulejos, né? Esses tons de verde estão muito bonitos. Eu recebi uma mensagem de uma aluna. Que ela vai fazer um quadro com uma arara. Um metro e setenta por setenta. Nossa. Eu fiquei apaixonada. E ela vai usar a aula que a gente... Deu da arara, lembra? E ela me ligou. Me mandou a foto. Ela pediu pra eu fazer a separação dos azulejos pra ela, né? Nossa. Mais um quadro lindo com duas araras. E um rio passando. E tem um metro e setenta de altura por setenta de largura. É um projeto ousado no tamanho, né? Aí a gente calculou pra ela a quantidade de azulejo que vai usar. Tudo. Separei as cores através do projeto que ela mandou. A imagem, né? E ela teve coragem de se aventurar aí nesse projeto grande. Assistindo as nossas aulas da arara. Fiquei tão feliz. Gostoso, né? É muito gostoso quando eu recebo as imagens do projeto pronto. Quando vocês conseguem fazer com a aula online. Muito, muito feliz. Ó. Aqui tá todo feioso. Eu tenho que acertar. Eu venho terminando o corte. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Às vezes, falar. Ai, a peça não ficou bonita. Não ficou do jeito que eu queria. Porque, às vezes, na hora da ansiedade que a gente possa vir ter de ver o projeto pronto. A gente vai fazendo o corte, mas não finaliza ele. Não dá o acabamentinho. Não vê onde tem que tirar. Rebarba, né? Ó. Então, tem que estar sempre cuidando disso, tá? O acabamento da sua peça. Eu vou colocar ela mais encostada. Aqui, ela tá um pouquinho mais longe. Eu fiz ela um pouquinho maior. Eu aumentei a ponta dela no meu desenho, tá? Então, eu vou encostar ela aqui, ó. Como se ela estivesse saindo. Vou até dar um cortezinho aqui, ó. Na nossa... Na nossa... Bordinha aqui na pontinha dela, pra ela encostar bem. Dá a sensação que ela vem de fora. Que ela tá vindo... Que tem continuidade aqui, né? Que a floresta não acaba na moldura, tá? Como essas aqui também, dá essa sensação. Mas agora... A gente já vai pra folhagem aqui em cima. Ó. Então, eu vou encostar bem pertinho do tronco. Tá? Porque esse tronco, ele tá passando por baixo dessa folha. Por isso que a gente não veio com ele até aqui o final. Vamos fazer mais uma folhinha aqui? O que vocês acham? Por quê, ó. O ideal é a gente fazer mais uma parecida com essa comprida aqui. Porque esse tronco, ó. Ele tá vindo lá da árvore. E aqui, eu não vou colocar o marronzinho. Mas eu vou fazer a folhagem aqui. Pra dar a sensação que esse galho está por baixo das flores. Dessa folha, tá? Então, vamos fazer mais uma folhagem aqui. Vamos trocar a cor só. Vamos colocar o verde limão. Tem dois verdes mais claros aí, ó. É o mais clarinho deles, tá? Vamos colocar esse verde aqui. Com o próprio desenho da nossa folhagem. A gente consegue fazer mais uma. Só que eu vou fazer ele um pouquinho menor. Ao invés de eu fazer ele grandão. Vou seguir o desenho aqui, ó. Mas eu mesmo vou diminuir. Você dá uma leve diminuída nele. Ao invés de ir com ele até aqui embaixo. Igual o desenho pede. Você faz essa curvinha e puxa pra cá, ó. Dá uma cortadinha nessa folha. Ela vai ficar um pouquinho menor. Tá? Então, eu não vim com ela até aqui embaixo. Eu parei um pouquinho aqui em cima. Dei uma cortadinha nela. Porque eu quero que esse tronco dê a sensação que ele tá embaixo da nossa folhagem. Então, aí, como nós brincamos com o verde água. A gente vem com o verde limão. Que é um tom mais claro de verde aí. Antes do limão. Antes do verde água, tá? Fiz o corte e venho tirando o excesso. Criamos essa folhinha. Pra formar um composê. Você viu? Quando a gente corta com o dupla força, é facinho, né? Ele não fica nem com rebarba. Ó, agora eu vou adaptar a peça aqui. Vou ver aonde eu vou ter que tirar um pedacinho. Que eu ainda fiz ela um pouquinho maior, ó. Eu vou tirar um pedacinho aqui, tá? Fui uma leve cortadinha, né? Porque ela ficou grande ainda pro espaço que eu tenho ali. Vamos ajustar. Vamos ver se vai dar certinho. Tirar mais um pouquinho. Não quero cortar a ponta. Eu quero deixar a pontinha. Ah lá, agora sim. Já vamos colar. Não vou grudar muito também, não. Vou deixar ela um pouquinho. Milímetro de distância uma da outra. Pro rejunte marcar elas duas. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá? Aí depois a gente vai vir com o azul. Então, esse tronquinho, ele dá a sensação que tá passando aqui por baixo e vai embora. Tá vendo de alguma árvore. Então, a gente precisa... Houve a necessidade de pôr mais uma aqui. Aqui, nós vamos trabalhar essa folhagem mais clarinha, ó. Então, a gente pode brincar trazendo aqui um tonzinho desse verde limão, fazendo esse cabo. E vindo brincando com esse tom mais claro. Porque olha ele, o verde e água próximo ao preto, como ele ilumina. Tá vendo? Então, a gente vai usar esse tom mais claro. Então, deixamos o mais escuro pra baixo. Vou acertar aqui conforme eu fui mexendo. Ele foi saindo do lugar, minha folha. Acertar antes de secar, né? Essa folha, ela é bem facinho, ó. Desenho dela, né? Nem vou tirar com o carbono. Vamos fazer direto. Que é bem tranquilo de... Eu venho aqui, ó. Faz mais ou menos... Se quiser passar com o carbono, pode, tá? Mas eu venho aqui, ó. Vejo mais ou menos o tamanho que a folha é, ó. Marquei aqui no meu... E aí, ó. É só fazer... Olha lá, a folhinha tá aqui. Já no tamanho que eu preciso. Tá? Agora, se você quiser, passa ela com o carbono. Você tem o desenho aí. Então, a gente vai fazer todas nessas daqui, tá? Sim, Sibeli. A Sibeli tá perguntando se aqui em cima a gente vai fazer todas verde-água. Vamos. Nós vamos trabalhar o verde-água aqui. E aqui, ó. No cabinho, a gente vai usar o verde-limão, tá? Então, ela vai ficar o cabo com o verde-limão e as folhas assim. Aí, dá pra ir fazendo essa folhagem, ó. Ela tem... Essa folha, ela vem até aqui, ó. Ela passa por baixo do bico do tucano, tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí. A gente vai ter serviço essa semana pra fazer, né? Bastante folha aí pra brincar em cima. E o verde-água também. Na hora que nós colocarmos o azul no fundo, que vai ser esse azul de andamento, ele vai iluminar. Esse verde-água vai clarear. Ó. Segui o formatinho da folha aqui, que a gente tem. E vamos fazendo algumas folhagens aí, né? Então, agora você vai poder brincar. Ó, vou usar esse retalho que eu tenho aqui. Poder brincar com os retalhinhos que você tiver também de verde. Ó. Esse aqui já tinha uma pontinha, eu já vou aproveitar. Ó que facinho. Né? Vou ajustar o tamanho aqui. Ele ficou um pouquinho grande. Diminui um pouquinho. Essa aqui ficou pequena pro lugar, você viu? Deixa eu ver se aqui vai dar mais ou menos a medida. Acho que sim, ó. Ele tem duas pontas e é bauladinho. Né? Ó. Você faz ponto embaixo, ponto em cima e dá uma bauladinha na barriguinha. Facinha essa folha de ser feita. Ó lá. Lembra de dar espaço que a gente tem que pôr aqui, ó. O verde-água, o cabinho. Você vai fazer igual a gente fez embaixo ali, ó. Pra pôr... Entre a folhagem, ó. Já vamos marcar esse cabinho? Ó. Tira uma tirinha. Ó. Já deixa ele marcado. O que às vezes a gente pode esquecer. Vai colando, né? A gente se empolga. E aí tem bastante retalho. Nossa, meu filho já tá me dando sinal aqui, ó. Meu horário. Vou colar aqui. Então, gente. O que que vocês vão fazer de tarefa? Eu quero. Façam essas folhas em verde-água. Faz o cabinho no verde-limão, tá? E aqui também, ó. Essa folhagem em verde-água e o cabinho no verde-limão. Lembra que essa folhagem aqui faz parte, tá? Ó. Ela tá passando por baixo do bico. Deixa eu colar esse aqui pra gente poder erguer a imagem pra vocês verem como é que ele ficou, tá? Deixa eu passar a colinha. Eu já coloco tudo no lugar aqui pra gente poder fechar a aula. Então, a gente perde a aula, né? E às vezes tem gente que tá trabalhando e não consegue assistir agora. E aí eu não posso perder essa aula pra o pessoal poder ver, poder assistir, acompanhando aí, né? Elas ficam gravadas no YouTube, fica gravada na playlist aqui. Se acompanha no nosso Instagram, no Facebook também. Todas as aulas estão gravadas, tá? Se você perdeu a primeira aula, olha aí. Que gracinha que tá ficando. Olha o verde-água como vai iluminando perto do nosso tucano. Vou erguer aqui pra vocês verem. Oi, gente! Tão gostando? O que vocês estão achando? Deixa eu acertar aqui a minha câmera. Tão gostando desse projeto? É tão bonito, né? Esse colorido desse projeto. Eu tô tão feliz com o resultado dele, ó. Vou mostrar. Ó o verde-água como ele iluminou, né? O nosso clareou, ó. Então vai ficar bem bonito esse verde-água aqui. O verde-limão. Aqui, olha essa folha aqui bonita que ela ficou. A folhagem com quatro tons, tá? Sabe, aqui, ó. Tá vendo essas duas? A gente pode até colocar um verde-limão aqui, se você quiser. O que vocês acham? Vai ficar bonito, ó. Vamos fazer? Ó. Um verde-limão aqui e aqui. Topam? E aí vai com verde-limão. Não, verde-água. A gente faz aqui, ó. Fez um verde-limão, verde-água. Faz uma verde-limão e uma verde-água. Então vai ficar de tarefa, tá? E façam as folhas em cima. Aqui sim. Todas verde-água com cabinho verde-limão. Pra clarear. Então a gente vai imitar essas duas folhas do lado de cá. Nessas duas aqui. Tá bom? Espero vocês. Terça-feira que vem. Hoje a aula foi excepcionalmente na quarta, mas por causa do feriado. Vou fechar se não vou percar a aula. Beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem.